Tá valendo? Agora tá valendo, hein? Ó, ó, hein, hein? Tá valendo, não vai falar o bagulhão, tá ligado? É a só efe dos caras Mas tá aí, tem que respeitar, pô Ela brotou na babela, quase amiga dela Se interessou quando viu o pai Bolando um bordo de quebra Na cintura peça Cinco minutos que ela caiu na de ideia Ela caiu na de ideia Pega a visão, sabe por quê? Com você tão ela escorrega Ela escorrega, com a boceta ela escorrega Com você tão ela escorrega Ela escorrega, com a boceta ela escorrega Com você tão ela escorrega Ela escorrega, com a boceta ela escorrega Com você tão ela escorrega Ela escorrega, com a boceta ela escorrega Sa, 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 sapequim Fingi que não gosto Mas no baile fã Vem que ela se solta Chama as amiguinhas só pra cê tá na piroca Chama as amiguinhas só pra cê tá na piroca Chama as amiguinhas só pra cê tá na piroca Chama as amiguinhas só pra cê tá na piroca Chama as amiguinha só pra cê tá na piroca Bloque camuflada Trinta na rajada Tá mais que lazer Baile até madrugada Pizante da Nike Camisa de time Patricinha perdendo Na cara do crime E vem jogar na minha frente Querendo iniciativa Eu puxo o cabelo dela Ela cola a bunda na pica Hoje eu vou fuder Vou nem gastar saliva É catucada fortão No brioquinho da diva Catucada fortão No brioquinho da diva Hoje eu vou fuder Vou nem gastar saliva É catucada fortão No brioquinho da diva Catucada fortão No brioquinho da diva Mas tu faz trabalho Pra chamar São delas Nó gosta de vir As jota rosa Das branquelas Da zona Aço vem no mu Pros traficante falar As da zona Aço vem no mu Pros traficante falar Cheguta Cheguta Mercadoria nova Pro nosso bonde usar Cheguta Cheguta Mercadoria nova Pro nosso bonde usar E nó vai macetar Macetar Todas as patricinha Aqui na favela Encostar E nó vai macetar Vai macetar Todas as patricinha Aqui na favela Encostar E nó vai macetar No baile Tranquilão Trombei com uma novinha Aqui é mó disposição Trombei com uma novinha Aqui é mó disposição Pum, 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 durim Cabelão, pum, 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 durim Ai, ai que essa novinha Tá querendo arrumar pra mim Ai, ai que essa novinha Tá querendo arrumar pra mim E coladinho no meu peru Eu estou amando Pode vir sarrando Pode vir sarrando Os menores ainda quebrando Tá tudo se empolgando Pode vir sarrando Pode vir sarrando Pode vir sarrando Quem, quem Quem, quem Com você tão Ela escorrega Ela escorrega Caboceta Ela escorrega Com você tão Ela escorrega É liso الرuega pra você tá liso her doom Combo combo se então é liso rega É liso rega pra você tá liso rega Combo se então é liso rega É liso rega pra você tá liso rega